Música O Brasil tem problemas bem sim, mas também ele tem solução Tanto mar, tanto rio, tanto chão É preciso somente cuidar dessa gente Tratar com carinho, mostrar o caminho Programar meu primeiro emprego Pequeno e médio empresa Turismo, agricultura, Brasil em ação Construção civil Infraestrutura Fruticultura Exportação Proemprego, Progere, Pronaf Jovens empreendedores Bolsa Habitação Microcrédito Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula Aperte a mão do Geraldo, minha gente E conheça o brasileiro de valor Um cara inteligente, de bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele vale mais Quem acreditou, nunca se enganou Então pense direito, o Brasil tem jeito É Geraldo, sim senhor Vai ser melhor assim Geraldo, presidente Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é esferno Quando o Lula da Silva sair É o Zé que eu quero lá Com o Zé que eu sei que anda É o Zé que eu quero lá Quando o Lula da Silva sair É o Zé que eu quero lá Com o Zé que eu sei que anda É o Zé que eu quero lá José Zé é um brasileiro Tão quequeiro quanto eu É o Zé que batalhou Estudou, foi a dor que venceu O Zé é bom, eu já conheço Eu já sei quem ele é O Brasil seguir em frente Saiu subindo o Zé José Zé já foi ministro Deputado e senador Esse Zé já foi prefeito Zé já foi governador Olha o Brasil aí Gente Junta este país inteiro Todo o povo brasileiro Doi a foca e ao suí Doi a foca e ao suí Vem com a gente em Ceará Basta o Grosso, Paraná Rio Grande, Piauí Vem Piauí Em cada praça e cada esquina Acre e Santa Catarina É mudança em todo canto Vem com a gente Vem Minas Gerais Vem São Paulo Vem Goiás Junto com o Espírito Santo Roraima tem caminho novo Vem Marcos, Grosso do Sul Paraíba e Armapá Chegou Armapá Vem Bahia O mito voltou O mito voltou Tira o pé do chão Brasil O mito voltou O mito voltou O mito voltou O mito voltou Por onde ele passa Arrasta a massa Eu vim de graça Ninguém me mandou Levante a bandeira Nação Brasileira E a vida O Brasil está no rumo novo Desde que o capitão assumiu O auxílio Brasil está salvando o povo O Brasil é Nordeste O Nordeste é Brasil O velho é macho É arretado É competente Não se isolou Esteve com a gente Esse é o meu presidente Ele é povão Com coração é destemido Por todos ele é querido Ele se lança nos braços do povo É por isso que eu fico com ele E tô de novo